Porque se chamava moço Porque se chamavam homens Também se chamavam sonhos E sonhos não envelhecem Em meio a tantos gases Lacrimogêneos ficam calmos E lá se vai Mais um dia E basta contar com o passo E basta contar consigo Que a chama não tem pavio De tudo se faz canção E o coração na curva de um rio De tudo se faz canção E o coração na curva de um rio E lá se vai Mais um dia E o rio de asfalto e gente Entorna pelas ladeiras Entorpe o meio frio Esquina mais de um milhão Quero ver então a gente E lá se vai E lá se vai E lá se vai Legenda Adriana Zanotto